Os governadores Ibanez Rocha e Ronaldo Caiado estão firmando parcerias para solucionar problemas em conjunto de Goiás e do Distrito Federal. A intenção é melhorar os setores de transportes, saúde e segurança pública. Os dois governadores tiveram um encontro positivo no município de Águas Lindas, na região do entorno de Brasília. O primeiro compromisso do governador em Águas Lindas foi na prefeitura da cidade, onde Ronaldo Caiado se reuniu com os prefeitos da Associação dos Municípios adjacentes à Brasília. Durante o encontro, 20 prefeitos do entorno que compõem a Amabe estiveram na reunião. O prefeito de Águas Lindas e presidente da associação disse que a parceria entre os governos de Goiás e Distrito Federal vai ser determinante para solucionar os problemas do transporte coletivo na cidade. Só de Águas Lindas, 100 mil pessoas enfrentam o transporte precário diariamente para se deslocar para Brasília. Os gargalos da mobilidade deste setor são inúmeros. O transporte é caro da região do entorno, nós precisamos buscar algum tipo de subsídio, como existe outro subsídio em outras regiões. Precisamos também, dentro desse transporte, que é um vale estudantil que atenda também o Distrito Federal, porque a gente sabe que hoje os nossos alunos que vão para o Distrito Federal não têm vale estudantil. Então, esse modelo de consórcio complementa tudo isso. A gente, adentrando os corredores de mobilidade do Distrito Federal, a gente vai ter um transporte mais rápido, mais seguro e mais barato. O governador Ronaldo Caiado fez o compromisso para melhorar essa estrutura. Nós temos a sensibilidade e a solidariedade das pessoas. Você pode saber que nós vamos fazer governos que serão marcantes na história de Goiás e também do Distrito Federal. A mão estendida e, ao mesmo tempo, solidariedade, espírito público e amor ao próximo. Não tem aqui outro objetivo. O governador do Distrito Federal anunciou que pretende firmar com o governo de Goiás convênios em diversas áreas sociais. Ibanez Rocha diz que a parceria é um fator definitivo. Uma das alternativas é a modalidade de consórcios. Aquilo que nós pudermos fazer para avançar, falávamos ainda pouco sobre a questão do anel rodoviário, que se faz necessário. Falávamos sobre questões de saneamento, porque a grande maioria da água que é consumida no Distrito Federal vem daqui de Goiás. Então, nos interessa muito também cuidar do saneamento dessas cidades que estão próximas. É nosso interesse que os recursos cheguem o mais rápido possível, porque isso alivia muito a saúde no Distrito Federal e ajuda essa população daqui que é tão carente. Então, esse trabalho vai ser feito de forma conjunta. Os deputados federais de Goiás já colocaram parte dos recursos. Após a reunião, Ronaldo Caiado seguiu para o Hospital Regional de Águas Lindas. A obra, que foi retomada há três meses, está quase concluída. Vai contar com 137 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI e centros cirúrgicos. A ordem de serviço foi assinada para concluir a unidade hospitalar. E os recursos de 14 milhões de reais já estão disponíveis. Ronaldo Caiado anunciou também a construção de um hospital no município de Formosa. Nós já estamos anunciando também a recuperação e a ampliação do Hospital de Formosa com leitos de UTI. E com isso também trazendo o Hospital de Formosa para dentro da estrutura estadual de saúde. E com isso, ampliando e dando suporte tanto aos cidadãos que têm problemas na região do Nordeste Goiano, como também no entorno de Brasília. Do hospital, o governador foi para o 17º Batalhão Militar. Foram entregues viaturas, tablets e equipamentos de comunicação. Eu quero reverenciar aqui a minha Polícia Militar, a minha Polícia Civil, onde eu tenho ainda uma ausência de delegados em mais de 100 municípios no estado de Goiás. Essa é a situação difícil, mas nós estamos superando tudo isso pela garra e a determinação do nosso policial. Durante entrevista coletiva, o secretário de Segurança falou de um projeto piloto que vai ser inaugurado em Goiânia. Vão ser enviados para a capital militares da Força Nacional para trabalhar no projeto piloto. O objetivo, segundo o secretário, é combater e prevenir a violência em regiões específicas de Goiânia. Para o projeto piloto, temos uma boa expectativa, até porque esse apoio à Goiânia e às cidades do entorno, nós também nos desonera um pouco para a gente poder atuar mais fortemente também nas outras regiões. Então, é um conjunto que eu tenho certeza que quem vai ganhar é o cidadão. À noite, o governador encerrou a agenda com uma reunião de secretários da Segurança Pública de várias regiões. O governo discutiu a possibilidade de operar mudanças no sistema penitenciário de Goiás. Nós pretendemos já fazer isso em Plana Altina, ampliar a área de propriedade da penitenciária, no entorno de cada penitenciária, avançarmos ali junto à iniciativa privada, para que elas instalem ali indústrias, para que as pessoas iniciem essa prática de trabalhar. Não é possível as pessoas ficarem aí condenadas o tempo todo, sem fazer nada, e podendo aí amanhã arcar também com o pagamento da sua dívida diante da sociedade, que hoje paga uma fortuna para manter essas pessoas presas, juntando tudo para ter um combate organizado mais eficiente à criminalidade no nosso estado de Goiás, no Distrito Federal.